Olá Trax alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 14 de julho. E eu se conto para vocês quais são as estréias Netflix do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem oficial divulgada pela Netflix e é possível que haja algumas alterações no recorrer do mês. 14 de julho vai estrear Terra Violenta. Após ser recebido com hostilidade pelos habitantes de uma pequena cidade, um forasteiro elevado é embarcado em uma violenta jornada de vingança. com Ethan Hawke e John Travolta. Eitax alienígenas, essas foram as estréias Netflix do dia. Aproveitem, se vocês não viram ainda vão lá e confiram os vídeos com todos os lançamentos do mês de julho no catálogo da Netflix. Comentei aqui também quais títulos vocês estão mais empolgados para conferir. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assistirem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.